Fala pessoal do canal, tudo bem? Estamos aqui com Luiz, o nosso querido palestrante do nosso encontro do Jovem Gresk hoje. E a gente segurou ele aqui um pouquinho para trocar uma ideia e fazer umas perguntinhas sobre como que tudo isso começou. Toda essa biblioteca enorme, esse acermo de vários livros legais que ele andou produzindo por aí e a gente quer muito saber, Luiz, conta para a gente como que surgiu o Espiritismo na sua vida. Como é que foi que isso aconteceu? Bom, nessa atual existência, eu conheci no meu país, que é o Peru. Eu tinha 16 para 17 anos e começou a acontecer uma série de fenômenos comigo. Eu saía do corpo, via meu corpo deitado, eu via meu pai e minha mãe em outra área da casa e eu depois percebia que era um sonho, mas não era um sonho, eu tinha me desdobrado. Então, eu fui perguntar a um amigo mais ou menos o que estava acontecendo e ele me disse que talvez eu era médium e ele me emprestou o livro dos médiums, o livro do Allan Kardec, que foi o meu primeiro livro e eu me apaixonei. Achei o Kardec fantástico, um super-herói, imaginava, como o Sherlock Holmes, com as médiums, falando com os espíritos. Já o Kardec, o máximo. E aí, foi aos pouquinhos que eu fui conhecendo, descobrindo que na época no meu país não tinha centro espírita. Foi formado o primeiro centro, um peruano que trabalhou na Embaixada do Brasil, voltou e montou o primeiro grupo espírita, eu participei lá. E logo, um tempo depois, em casa mesmo, com minha mãe e alguns amigos da faculdade, montamos um grupo de estudos espíritas em casa, em Lima, no Peru. E aí, já foi avançando o tempo e já vinha o Brasil e tal. Mas, o que eu queria comentar era isso, que foi de jovem que eu conheci, me identifiquei, era um relembrar, não era nada novo, tudo era como lógico, não fazia sentido. E aquela paixão por Kardec foi, assim, fulminante, amor à primeira vista. Que barato. E, conta mais uma coisa pra gente, como é que surgiu a sacada de você trazer o Espiritismo para as novas gerações? Você fazer essas parcerias com a Turma da Mônica, com o Scooby-Doo, como é que surgiu essa coisa de ludificar, deixar o Espiritismo mais acessível para as novas gerações? Ok. Bom, primeiro, nosso primeiro livro foi Doutrina Espírita para Principiantes. É um livro curso, por falta de um livro que consiga chegar rapidamente ao público que chega na Casa Espírita. Esse livro foi feito no Peru há 20 anos, logo o Conselho Espírita Internacional imprimiu e agora com a Editora Boa Nova, né, está sendo distribuído. Esse foi nosso primeiro livro. Logo depois, surgiram outros e talvez o que mais chama a atenção seja este, o meu pequeno evangelho, já são 120 mil exemplares vendidos só dele, né, é uma parceria com Maurício de Souza, a turminha mais querida do Brasil e o nosso amigo Alamitcher, né. Na época eu estava à frente da TV Seike, da TV Espírita, né, e o Alam nos falou, Luiz, essa turminha da Mônica foi muito sucesso, pode ser feito vídeos com eles, e o que que você acha? Eu falei, uau, acho legal, mas eu não entendo muito como é que funciona isso. Ele entrou em contato, né, e logo, como estava à frente da TV, viajei a São Paulo, encontrei com Maurício, e eles sugeriram a ideia de não fazer vídeo, que na época era muito caro, e fazer o livro, que é uma coisa mais viável, né. O projeto não foi à frente, há seis, sete anos depois, a gente retomou a ideia, e com os amigos da Editora Boa Nova, né, surgiu o livro finalmente, né, e tem sido um sucesso, são milhares de, milhares de famílias conseguindo fazer o Evangelho no Largo, um livrinho, crianças até que não são espíritas, crianças também tendo acesso às informações, e mostrando que o Evangelho tem tudo a ver com o Espiritismo, que desmistifica essa ideia, e o que eu falo, vocês são jovens aí, tem muito movimento na internet, fiquem atentos, que querem tirar o Evangelho do Espiritismo, tá, estou vendo muitos, né, que com ideologias, ideias de fora, tudo para questionar Chico Xavier, para questionar Divaldo, questionar Kardec, questionar o Evangelho, questionar a prece, fiquem de olho, porque Emmanuel já advertiu ao Chico, que iriam reencarnar espíritos, se disfarçando de espíritas, e tirar o Evangelho do Espiritismo, essa seria sua ideia, com desculpas, mil, que laico, que não sei o que, muita observação, porque são pseudo-espíritas, e o que vão fazer? Atacar Chico Xavier, atacar Divaldo Franco, atacar o Evangelho para colocar seus pensamentos, então, nós reforçamos, é importante sim, Evangelho, porque é um formato de amor universal, para as novas gerações, e temos que investir nas novas gerações, a gente fala que tem corrupção, tem problema, mas a gente não semeia, como se vai semear? Semeia com o Evangelho, é o único jeito. Exatamente, perfeito, bom, eu já ia até te perguntar, então, qual é a melhor dica que você pode dar para esses jovens que estão aqui assistindo a gente, já antecipou, então, se você quiser, então, concluir, deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, nossos jovens, qual é a sugestão, qual é a dica que a gente deixa para essa nova geração? Vou reforçar a ideia do Savos, vou reforçar a ideia do Savosinho, porque, conversando com Maurício de Souza, se me permite aqui o livro, eu vou pegar aqui, eu tenho uma experiência com esses dois personagens, o maior cartunista do Brasil, Maurício de Souza, e o cartunista é a sensação dessa nova geração, com 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Carlos Ruas. Ambos têm uma história muito parecida. Maurício nos contou que a avó Dita, que é a personagem, a avó do Chico Vento, que conta histórias do Benadinho e do outro mundo, era sua avó, avó dele, que era espírita. Então, inspirado na sua avó, foi criada a personagem Vô Dita. Maurício nos conta que ele sempre escutou de crianças, essas histórias de outro mundo, e por isso foi feito esse personagem. Maurício de Souza não é espírita, é católico, mas deixou aquela semente, que nos permite hoje, graças a isso, essa grande parceria. No caso do Carlos Ruas, olha que coisa interessante. A avó dele era meio psicógrafa, e ele de criança viu a avó psicografar, e ele ficou impressionado com os dados, com os conteúdos da psicografia da avó. E Carlos Ruas não é espírita, é o ilustrador, mas deixou essa questão da espiritualidade, de Deus e de religião, de estudo das religiões, que ele aborda nas suas tirinhas de um sábado qualquer. Aí eu fiquei pensando, a importância das avós nas nossas vidas. Se você é avô que está vendo, capricha no seu neto. Investimento que vai dar sucesso em algum momento. Se você está avô do além, continue ajudando o seu neto encarnado. E vocês jovens, quando vocês virem, respeitem as suas avós, amem as suas avós enquanto estão vivas, depois vão sentir a saudade. Mas quando vocês virem, vós, caprichem os seus netos, porque o maior investimento é avô com neto, porque o seu neto vai ser seu avô na próxima encarnação. Quando você vai voltar ao espírita pela segunda vez, seu neto, ele vai ser seu avô. Então um pouquinho é isso aí. Invista aí e leve muito o evangelho, tá? Jovens, caprichem no evangelho, Jesus é certo, o demais que vem aí com essas ideias estranhas, que entra inclusive em níveis políticos, que querem tirar Jesus, não está certo não. Um abraço. É isso aí, gente. Luiz Rivas aqui com a gente, trocando uma ideia, dando muitas sacadas bacanas para você que está assistindo o nosso canal. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.